Vamos por partes, como diria o esquartejador, que tem muita coisa para a gente falar hoje, nesse curto espaço de tempo. Hoje vamos falar da doutora Nisi Yamaguchi, que coisa, mais uma mentirosa que compareceu à CPI da pandemia. Vamos falar do Pazu, o logístico, ganhou um cargo no governo, que beleza, e não vai para a reserva, é difícil ele ir para a reserva. Muito bem, vamos falar da Copa América, o capitão Cloroquina anunciou agora que quatro sedes, que está faltando uma, da Copa América, esse absurdo, essa sensatez, essa, olha, tudo que você... Bota qualquer adjetivo aí negativo, você coloca em campo para a Copa América. Vamos falar de Hugo Jorge, cineasta de 79 anos, de Bibi Ferreira, de Edu Kriga no meio do programa, fazendo musicalmente um apelo ao Arthur Lira, presidente da Câmara de Deputados. Então vamos lá.